Muito bem, a vocês amigos que estão ligados conosco aqui na Record News. Estamos aqui na cidade de Concórdia. Então, uma cidade que é conhecida como a cidade do trabalho. Referência no Oeste Catarinense, referência no Sul do Brasil, cidade de Concórdia. Uma cidade que é muito visitada por empresários, viajantes e também pessoas que buscam qualidade em grandes eventos que aqui acontecem. Mas também a gente procura mostrar um pouquinho sobre o profissional que aqui atua, o empresário que contribui e faz com que essa cidade realmente cresça e seja conhecida em toda a região, em todo o estado. Por exemplo, estou aqui com a Giza. A Giza vai falar um pouquinho para nós o setor de pet. É um dos setores que mais cresceu nos últimos anos no mundo e no Brasil também. E aqui em Concórdia não seria diferente. O pessoal tem um cuidado, um respeito muito com o seu pet, com o seu animalzinho. E eu estou aqui na Mil Patinhas. Mil Patinhas já está há três anos. Eu gostaria que a Giza falasse um pouquinho sobre esse grande sucesso, o atendimento, o carinho que você tem com os animalzinhos e principalmente com o público que aqui vem te visitar. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Obrigada a todos, né? Então, a Mil Patinhas há três anos, né? Que a gente está no mercado, com o intuito de comercializar produtos pet, né? Então, atender bem o nosso cliente, né? Que é o cãozinho, o gatinho, né? Então, a gente faz um serviço bem diferenciado. Os profissionais especializados também na área. Tem todo o serviço de busca. A gente tem serviço de busca e entrega, atendimento veterinário também, né? Clínica, né? Veterinária. A gente faz procedimentos cirúrgicos, vacinas. Então, tudo num só lugar, né? Aonde? É na Mil Patinhas. O legal, o legal é que a Giza aqui estava me passando, que hoje em dia as pets evoluíram muito, cresceram. E a gente conversando aqui hoje, elas já são... É uma boutique, né, Giza? Hoje tem tudo para o seu animalzinho, desde coleira, perfume, ou sim, o shampoo, caminha. Nossa, realmente é um mercado que cresceu muito, Giza. É verdade. A gente procura o que há de mais moderno, né? Hoje em dia existem inúmeros produtos que oferecem o bem-estar para o animal, né? As indústrias do setor pet cresceram muito, né? O pessoal que está em casa realmente tem essa noção, né, Giza? Sim, verdade. Cresceu muito. Hoje em dia é como se fosse para humanos, tem para os animais também, né? Desde rações, produtos, enfim. Sim, rações importadas, nacionais. Mil Patinhas esperando por você, com toda a qualidade e com todo o produto que você merece. Atendimento, serviço, é onde? É na Mil Patinhas. Aqui na cidade de? Concórdia. Aproveite, ó. Vem para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 11, 9, 11, 11, 7, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 14, 16, 15, 15, 15, 16, 16.